A jogada-chave que inicia um campeonato, mas mostra uma grande história da Bocha Poços Caldense. Uma homenagem principal ao quase centenário e fiel jogador do clube, esse é o primeiro torneio municipal de Bocha Sr. João Maiocchi. Aqui mais ou menos, nesse campo aqui, 75 anos. A gente fica satisfeito em saber que eles estão fazendo uma homenagem para o meu pai, que toda a vida jogou aqui e ele infelizmente não pode jogar. Ele gosta, mas infelizmente não tem jeito de jogar. Mas vai participar sim, um pouquinho ele vai participar. Jogo de estratégia pura. Aliás, você já jogou Bocha? As regras são muito simples. Você precisa aproximar da bola menor, essa prateada, as suas bolas. Quem consegue mais proximidade, pontua na rodada. Poços tem bastante tradição. O clube que tem raízes. Nós estamos precisando de trazer gente para incentivar mais esse clube aqui. O Paulista teve essa ideia de fazer esse torneio. Vamos ver se através desse torneio, nós vamos conseguir trazer mais gente para cá, porque aqui é uma diversão. Aqui é muito bom divertir. Passa uma tarde muito boa aqui. O incentivo da competição e parceria do setor esportivo local até para a ampliação da Bocha nas escolas. Nós da Secretaria de Esporte, a gente fica muito feliz de poder estar com eles. E está incentivando não só nos torneios, mas nas viagens que eles possam vir a fazer, disputando os campeonatos e fazendo aquilo que eles gostam. Acho que o mais importante é isso. Os esportistas têm o apoio da Secretaria, da Prefeitura, para fazer o que eles gostam, de uma forma que tenha estrutura e possam desempenhar o melhor possível. Quem participa tem grandes expectativas. Vamos torcer aqui para sair um bom campeonato em homenagem ao João, né? Estamos na expectativa aqui. Muito contente de ver um veterano desse aí, que vai fazer 96 anos. Estou oferecendo esse campeonato para ele aí. É muito gratificante para ele e para nós também, que acompanhamos ele toda a vida. Obrigado. 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 Obrigado.